Fala galera, como é que vocês estão? O Leo aqui trazendo mais um vídeo, seguinte rapaziada, no vídeo de hoje fazia tempo que eu não trazia um rolê noturno aqui nesse canal e então vamos testar o novo guidão da XRE, como vocês viram no título só que num rolê diferenciado, né? Um rolêzinho noturno que faz já um tempinho já que eu não trago pra esse canal vamos ver o que tem de bom na cidade só pra constar, eu moro no interior, pra quem tá chegando agora, né? então na minha cidade tem muita coisa pra fazer não ainda mais de semana aí é complicado, porque eu tô gravando esse vídeo quarta-feira se vocês querem ficar por dentro mais, me sigam no Instagram e vamos curtir o vídeo agora e pra quem não sabe, eu acabei sofrendo as dentes de XRE, né rapaziada? então eu tô arrumando ela aos poucos, né? eu já troquei o guidão dela, esse aqui é outro guidão e tamo testando o guidão e aparentemente o guidão tá muito top eu curti demais esse guidão, tá até legal rapaziada, ó opa mandando grau deixei ela originalzinha já com o escapamento mas tava com o Fortuna, mas eu mandei originalzinho, né? deu uma enjoada do Fortuna então eu vou curtir um pouco mais ela original e atualmente tá até topo andar, ó nossa, que moto, né? nossa, que moto, né? na moral, a ZR e eu curta é demais de verdade, essa moto aqui ó, pai, é sensacional essa moto aqui olha o campombe iluminado brega, brega, brega fazia tempo que eu não andava com ela original assim ai, ai meu Deus do céu, a polícia, meu Deus do céu nossa, eu só de chinelo ainda não, se liga só, rapaziada como eu tô gravando esse vídeo olha aqui chinelão, mano ah, de semaninha nós andamos desse jeito mesmo, né? mas acho que os polícias também não implicam muito não que tá de chinelo, né? porque o interiorzão brabo aqui a maioria das pessoas andam de chinelo opa, sai do meio ah, se eu morava da cidade grande eu não tinha dado um gritão tão grande agora nessa moça o centrão aqui tá de boa não tem absolutamente ninguém, né? o que tava tendo mesmo é só eu aqui aparentemente parece que o seguidão aqui tá um pouquinho mais mais alto do que o original pouca coisa mas não dá não, rapaziada pra pôr o original é muito caro pra mim, velho de verdade aí já pra mim não dá, rapaziada velho, o original a Honda me cobrou 500 conto, velho não, eu não tô ficando louco pra pagar 500 conto num guidão tá achando que eu tô rico, é, Honda? rapaz, como é que é, amigo? tá achando que eu tô rico? rapaz aí não dá não, né? 500 conto num guidão, meu amigo não dá não aí eu mandei esse guidão aqui, rapaziada da GDS Sport, né? mandei esse guidão e tá me servindo muito bem tô curtindo demais esse guidão aqui tá quebrando um gai agora é o primeiro rolê que eu tô fazendo com ela, na verdade né, com esse guidão e tava até ruim pra andar com ela por conta do guidão tava, tipo, muito amassado o outro guidão tava mais ou menos assim, ó aí eu tentei desamassar eu mesmo e serviu agora tá dando bom agora pra andar o problema é que na mensagem não tem nada pra se fazer, velho nada, 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 nada ó, o curvão isso aqui é meio complicado eu costumo andar de GS pra quem não sabe pra quem tá caindo agora no canal eu tenho uma GSX 650 então é muito complicado, rapaziada eu dou rolê de GS aí quando eu venho aqui pra serrer, mano parece que a serrer tá muito mais fraca tipo, muito, muito, muito mesmo só que, tá ligado? é uma moto mais fraca mas eu ando acostumando que a GS aí complica muito mas que moto gostosa pra fazer curva eu tô aguardando pra fazer um velho com essa moto aqui assim que eu arrumar ela, galera eu vou já mandar uma viagem com ela, então é só capaz de arrumar ela colocar um protetor de ferenagem, tudo a gente vai partir pra uma viagem colocar até uns milha nela só assim acabar o projeto, tudo o mais complicado mesmo é pra arrumar Sasa que quebrou, véi ô carenagem, cara da misera, véi 500 conto tudo aqui é 500 conto 500 tão pra arrumar essa carenagem aqui, rapaziada e tipo assim, carenagem eu vou comprar diretamente na Honda porque eu quero mandar a Honda mesmo trocar porque é o que vira, né ela tá quebrada não vai dar pra ver muito bem mas tá quebrada essa carenagem aqui então outra igual aqui, então vai fazer o que? tem que trocar, né não dá pra andar assim, né zoado assim é uma moto que eu curto muito se fosse uma moto que eu não gostasse tanto, né pegasse só pra gravar eu gostaria assim mesmo e aí só trocando de escapamento depenava a inteira imagina isso aqui depenando eu ia ficar de cria, hein depenava mas já é uma moto que eu curto bastante, véi eu curto demais essa moto aqui tanto é que a gente começou a fazer moto vlog no canal preste já errei tanto é que eu curto essa moto moto gostosa e sem falar na economia que moto confortável econômica, meus amigos de verdade essa moto aqui é muito econômica demais, demais, demais eu passei as de 20x20, né e vintão eu ando o mês inteiro com ela é que ela tá ficando um pouco parada agora porque eu tô com muita moto, rapaziada tô com muita moto mesmo então ela tá ficando um pouco parada mas geralmente vintão dá pra andar bastante com ela, hein vintão passa bem com essa moto aqui quer ver de start-in então start-in tá andando igual uma bici tão econômica que é mas R1 não fica muito pra trás não tá saindo econômica pra um caralho e ó como é que tem pressãozinha só não corre igual o Titã mas tem uma pressãozinha ai, ai, ai vira, ó, seta usa seta, meu filho o cara não usa seta, velho ó a polícia, ó a cara do freio da Blaze hoje ela tá ficando zoada os caras passou me olhando, hein ai, caramba os caras ué mesmo, velho puta que pariu e seguinte, rapaziada pra deixar o vídeo por aqui se vocês gostou deixa o like se inscreve no canal tamo junto até o próximo vídeo e fique com Deus, rapaziada não esqueça de se inscrever no canal que é muito importante pra mim demorou? sério, fortalece aí família dá um apoio aí pra gente se inscreve no canal aí que eu tô tentando meu sonho mesmo dia é ser youtuber e voltar aqui nessa cidade que com uma mil e duzentos e cinquenta e um Camaro, mano o maior sonho da minha vida então tamo junto, galera fortalece aí pra gente se inscreve no canal tamo junto tá ligado, né zero um é zero dois até o próximo vídeo fico com Deus tamo junto oh seta cadê a seta nessa cidade, mano ninguém deu seta mais nessa cidade, velho puta que pariu nossa, velho caramba ninguém dá mais seta nessa porra carai bom, já me estressei aqui, rapaz até o próximo vídeo tamo junto e fico com Deus, galera tá ligado